Lição 42. Carne de vaca. Divisão e corte das peças. Aba delgada. A aba delgada encontra-se situada na altura do peito do animal, no fim da parte baixa das costelas. A aba delgada encontra-se. Aqui temos a aba delgada devidamente desossada. Utiliza-se para cozer, guisar e em picados. Aba delgada. A aba delgada encontra-se. A aba delgada encontra-se. A aba delgada encontra-se. A aba delgada encontra-se.